Grande Cosme, tudo bem contigo? Espero que sim. Pessoal, siga o perfil do Cosme aí. Entende muito de futebol, gosta muito do nosso Grêmio também. Cosme, vamos lá. O Duqueiroz é um jogador que surge no Corinthians. Um jogador que algumas vezes era amado, outras vezes contestado pela torcida do Corinthians. Aí ele é vendido para o Zened. Eu não sei se no Zened, confesso que eu não vi, se ele cumpriu todo o contrato no Zened. Embora ele tenha mais um ano, então ele vem para o Grêmio como um empréstimo. É um tipo de contratação diferente do que tem sido feito por essa diretoria. Cara, eu estou na fase assim, torcer. Torcer que venha e dê muito certo. Eu acho que ele briga por uma vaga dependendo do esquema do jogo. Ou se não, ele será um grande reserva imediato para a dupla de volantes atual, que é o Vidiassante e o PP. Com relação ao Diego Costa, um jogador que surge no Brasil, mas não joga no Brasil praticamente. E aí vai para a Europa, se naturaliza espanhol. Teve sete anos de contrato com o Atlético de Madrid, mas teve duas temporadas com a Uidi fez muitos gols. Tem uma personalidade bem forte, mas é extremamente guerreiro e brigador dentro de campo. Sabe fazer gols, embora os números dele serem meio baixos. Vou torcer, cara. Vou torcer que dê tudo certo e que o Grêmio vá em busca dos seus objetivos. Valeu, tamo junto, sempre pelo Grêmio. Aquele abraço. Obrigado.